Olá, Mayara estranha! De forma alguma, jovem. De forma alguma. Nunca que para, né? Não pode parar. Nunca, não pode parar. Já tenho dois personagens de nível máximo com cu cheio de ídol. Onde vocês, crianças do YouTube, vocês que estão vendo pelo YouTube... É... Nossa, tomei uma... Me deu uma mordida aqui, a Weaver. Você que está vendo pelo YouTube, quando eu falar cu, você escute por favor o Pop-Watch. Tá, desculpa. Quer dizer... Maldita linda. Ok, boa. Oh! Oh! Salvei! Salvei! Quer dizer... Ai, tomei stun. Cadê o Ryan? Nosso Ryan morreu? Nosso Ryan foi pra merda. Ah, nosso Ryan morreu. Nosso Ryan morreu. Foi atropelado nosso Ryan, foi não? Vai, velho. Ele estava procurando o Ryan pra eu... Ele estava lá em cima ainda? Não, ele foi ressuscitado, pelo amor de Deus. Ok. Ele tinha mamado. Mesmo com uma bolha, ele me mamou. Uh! Vamos lá, queridos. Vamos lá. Eu não acredito que nós vamos a 2-2. Eu não acredito que nós vamos a 2-2. Ai! Tá meio alinhado. Boa. Farma aí, Zenyat. Eu nunca vi... E com Mauricio e Honorato eu perdi jogo... Ele também não perdeu. Não! Espera aí, Ryan. Quer dizer... Tudo é grande e lindo... Eu nunca vi... Pesou o martelo que eu perdi jogar na frente porque senão ele... É. Fudeu tudo. Eu ia usar a bolha, mas não deu. Não, atravessou ali. Onde vocês estão morrendo? Meu Deus, do ponto! Do ponto! Não! 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 Eu nunca vi... Eu usei minha bolha igual um terraplanista ali, saindo do dragão. Nem precisava. Sistema, mais tempo, mais tempo. Agora é por Godovski. Vamos! Eu nunca vi... Um time com Mauricio e Honorato a PD jogo... Gravitão... É perfeito, incrível, mira boa, inteligente e lindo. Crianças, quando o tio Ogro fala cu, ele está falando furinho da agulha. Não é coisa safada, exatamente. O que é furinho da agulha? Vai lá. Vai o Winston. Tiraram a Widow? Tiraram. Começa o safe. Começa tranquilo. Ryan Ponto, Ryan Ponto, Ryan Ponto. Que isso, véi? O Ryan deu um War Ride ali, véi? Que Ryan é esse que deu War Ride? Quando é que a Blizzard mudou o personagem? Dragão sou eu, vai. Mira os dragão aí, ó. Pronto. Ai, estou sendo focado, estou sendo focado. Que isso? Os caras me focaram, véi. Me focaram como se não houvesse amanhã, bicho. É isso, véi. A Zarya está tão nervosa assim. A Zarya tá tão nervosa assim. A Zarya tá tão nervosa. Fui rasgado. É, véi. Não dá, não dá. Vai time, corre, 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 corre. Dá, 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 dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra fazer. Quer dizer... Fudeu, 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 fudeu. Ai 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 ai. Huge grab, vinci. Olá, Vinci. E ai Foxtenlocks oficiais? Ok, nós temos a Ouriça no ataque. Pega uma tracer, véi. Grava a man de tracer. Quem? Ah o Revolts Zarya com Orissa? Zarya com Ranzo? Pô uma demora, espera para a porta abrir para depois desse dia Direito, direito, direito Direito, direito Direito, direito Direito, direito Direito, direito Pega a renta Eu nunca vi Eu nunca vi Tom Bryan, tem bolha Vai, não, não Já era, já era Aí não, aí falou para ir para o ponto Já era, já era, então já era Vai, errei a gruta Vai, errei a gruta Vai aqui por cima, por cima Ah, vamos lá Estamos jogando igual ao Hong Kong É a Tati de Hong Kong, tem bolha, tem bolha Nossa, agora era a hora de Vamos aqui Caraca Ah, bichão Essa aqui vai ser difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tentar fazer o nosso melhor Tentar fazer o nosso melhor Cadê o tank? Cadê o tank? Tomou um chablau ali do rapaz Chamando AWP Nossa, meu pescoço estalou Parece que quebrou uma madeira Tá ligado? Vai quebrar uma madeira Caraca 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 Tem bolha, pode ir Guira um, guira um, guira um Caralho bicho, me salva Asguiram Tô vendo nada, tô vendo martelada pra todo lado, tiro pra todo lado e a gente tá me queimando no objetivo, rasgando O cara sai correr mais frente, toma banhado, toma spam Aí na hora que ele tem que tomar spam ele não toma Tô bem spam isso O ariro do hídrico Tô absorvendo, suave, tranquilo Amigo Perderam o ariro do hídrico Esquerda de vocês Vai cair, vai cair Brigitta dá uma mais né Que isso? Ok Tô, entrei Aguim pro Watowski Só entrar e rasgar, ai 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 Não, só tava sozinho, foi mal Butei igual ao terraplanista O Ryan tava comigo mas ele acabou sendo dizimado Ele tomou um headshot de flecha sônica do Hanzo velho Flecha sônica Quem é que dá headshot de flecha sônica? Só o Keflick Brinks E é amador Franco tirador E é amador Toma um spamzinho, 40 O HP criou o fural Ai 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 Pegar um lifezinho aqui Laserpeira, laserpeira, laserpeira O máximo de dano que tem Laserpeira, laserpeira Que mazari, que mazari Ai filho da mãe, me cura Ai meu deus Os caras tão muito forte velho, muito poderosos Olha o laserpeira, olha o laserpeira Cala É isso ai, vamos Vamos, vamos, vamos Preciso de 8 cacazes Se eu não tivesse voltado igual um imbecil Ok, 40 de energia Agora é a minha Olha a Sabrigita velho Pegue a Sabrigita Oh, destrói a Sabrigita Sabe a Sabrigita Caralho bicho Ai 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 Ok Ah velho A minha garrafa é nada Agrupa, deixa a Widdle tentar um pick Na outro Widdle, se for Caraca, entrar com o Hanzo E o Widdle vai ser meio difícil aqui Eu tento, eu tento um graviton aqui com o Hanzo Vamos lá Não ativa boa, não tá? Não tá ruim Agrupa Gastado tudo vai Se não tudo, várias coisas Tô com o Hanzo Volta aí Widdle, volta aí Widdle Vai dar Stag Vai dar Stag Tô com um Grave Faz uma pedinha de Hanzo Valeu Cuidou do topo aí mano Tá louco, tá louco, tá louco Vai, 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 vantagem Sai da frente Puta merda velho Puta merda velho Nossa, que bosta essa Brigitte velho, jogando muito Ah, isso tá de sacanagem com a gente velho Isso tá de sacanagem com a gente Hanzo ult, a gente conseguiu o pick Outplayed, outplayed Hanzo tomou Spoon velho Jogou mil trolepico Mil, mil, jogou God Jogou infinito velho Era o cara que ele tinha que stunar pra acabar com o nosso ataque Peguei o Widdle velho Boa Mais um low Acabou, temos dois piques Temos dois piques Fota o Widdle, fota o Widdle Fota o Widdle, fota o Widdle Vem, vem, vem Vem, vem Widdle sem life atrás de todos Apoca 14 que nada Vem, foda o Widdle Foda o Widdle Aaaaaaah Olha esse Hanzo God Olha esse Hanzo God Meu Deus do céu Tranquilidade Os japonês O louco Os caras jogando horrores vei Vamo lá A gente tinha dois piques em, lembrando que a gente tinha dois piques Expandência muito forte Hands down Boa, segura agora vei, pelo amor de deus O que é isso? Ae porra Nossa que pato de baleia Pato de baleia Uh! Vai terminar a MD-10 hoje Dash? Porque não querem que eu termine Então vamos deixar para outro dia então Está tudo bem Depois dessa aqui a gente vai para um ovozinho Outro dia a gente termina Isso, bate mais, bate mais Bate mais Ok Eu tenho que ir para ovozinho Queima, queima, queima Laserpeira, laserpeira Ai, caiu, caiu Um segundo Vamo lá, Hog Vamo lá, Hogão Vamo lá, Hogão Run down Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Laserpeira, laserpeira Troleco, pera Troleco, pera Troleco, pera Laserpeira, trolepico Trolepico, laserpeira Ryujin Ryujin No perucure Nossa, tomei demais Isso ai querido, foi um prazer jogar com vocês Te amo também Teve bom, teve bom Boa partida, valeu Qual rank você quer cair deste? É, mestre É, mestre, mas eu acho que vou cair diamante mesmo Vamo ver, vamo ver Uh Caramba, bicho Jogão, velho Jogão tenso Jogão esquema Jogão cabuloso Ó Trolepico, meu deus do céu Que jogador Que jogador Trolepico A WP joga muito Caramba Ih, japonês Olha só, velho 13 mil encaralhadas de dano O Isaías também jogando mil Queridos, se vocês gostaram deixa os likes, compartilha, comenta, mostra pros amigos Por favor, por favorzinho Ajuda o Ogro Ajuda o Ogro Se você gosta de material de Overwatch Ajuda o Ogro É um dos poucos geradores de conteúdo que ainda está ai Firme e forte no Overwatch Ok? É nóis É nóis Eu sou um dos poucos geradores Já tem o Meio Temo Tec Os Um Fábio Gr Gross Faz A CIDADE NO BRASIL